Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma atividade aqui do Fique em Casa, Use Débia. Hoje vamos aprender com o grande Leandro como que a gente não quebra o nosso sistema. Então, boa noite, Leandro. Boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite aí. Boa noite, Paulo, também. Faça as honras da sua apresentação também. Beleza. Nossa nona atividade, né? Hoje é dia 13 de maio. Temos o prazer de ter mais um youtuber aqui falando. Então, o cara quer ter mais experiência que nós aqui. Vai esperando. Publicar vídeos no YouTube. E bem legal estar com o Leandro. A gente começou a se conhecer virtualmente há pouco tempo, né, Leandro? Nos grupos, nas conversas, nas lives. E é um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que a gente vai ter todo o mês de palestras até o dia 30, 30 de maio. E de segunda a sexta as atividades acontecem às 20 horas, de segunda a sexta. E no sábado tem as atividades especiais de empacotamento, que começam às 14 horas. Daí é com o pessoal que está empacotando, então é mais focado. Mas de segunda a sexta, todas as noites, a gente vai ter as palestras e espero que o que aconteceu até agora tenha sido bastante proveitoso. As palestras têm ficado disponíveis no YouTube, para quem quiser assistir depois. Então, quem perder é de hoje, pode assistir depois. E a gente tem colocado no Piertube também, no perfil do Debian Brasil, lá no Piertube.debian.social. E estão lá disponíveis os vídeos também, a gente está subindo os vídeos para quem não quiser assistir pelo YouTube. Então é isso, vamos lá, Daniel aí, dá o start. Então, Leandro, pode começar aí, deixa eu compartilhar a tua tela. Pessoal, fiquem com uma excelente apresentação e é com você, Leandro. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que está na Wiki do Debian. É uma página chamada Don't Break Debian, que traduzido significa não quebre o Debian. E não tem... O que eu vou fazer é basicamente uma tradução do que está escrito aqui, só que eu vou fazer... Vou dar uma passeada pelos itens que tem nessa documentação e vou comentar sobre a forma que eu faço as coisas aqui, como eu acho que fica legal. Isso aqui é para quem está começando a usar o Debian, e especialmente o Debian Stable. Lá nessa mesma página que está aqui, esse slide vai ficar na página do evento depois. Nessa mesma página fala que são coisas que você deve evitar para não quebrar o seu sistema, e no entanto, usuários mais experientes conseguem fazer algumas dessas coisas sem ter problema, porque eles já sabem resolver os problemas. Então, eu sou o Leandro Ramos, eu sou baixista de uma banda de rock. Nós estamos parados agora por causa da quarentena, né? Eu sou técnico de informática na ECA, na USP. Mexo com programação lá, PHP, e dou mais suporte em sistemas com Drupal, ou Drupal. Eu sou entusiasta do software livre, não faz muito tempo que eu comecei a prestar mais atenção nessa coisa da liberdade do usuário, mas desde que eu comecei a me importar com isso, eu sou entusiasta, gosto muito desse assunto. E eu sou usuário apaixonado pelo Debian desde 2018. Eu conheci o Debian no Debian Day de 2018. Meu amigo lá da USP, Tiago, me chamou para ir no Debian Day. Desculpa. E assim que eu vi a palestra do Cretil, eu achei interessante o projeto, comecei a querer saber sobre e desde essa época eu sou apaixonado pelo Debian, pelo projeto Debian. E eu tenho o canal Leandro Ramos, que até que tem bastante gente que conhece, onde eu posto dicas de distribuições lá. Tem o blog leandroramos.debxp.org, e esse debxp.org é porque o grande Blau Araújo me cedeu um espaço lá no servidor dele, me deu esse endereço. Eu tenho até um e-mail dele aqui. Muito obrigado, Blau. Eu contribuo também no Pinguim Criativo, contribuo na Comunidade Fedora Brasil, no fórum deles, no grupo lá de suporte. Eu escrevo de vez em quando no blog King Linux e no debxp.linux. E eu gostaria de escrever muito mais no debxp.linux, mas eu ando escrevendo pouco lá. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, eu prefiro que seja por e-mail no leandroramos.debxp.org ou no Telegram, no arroba leandroramos. Então, vamos lá. O Debian, não só o Debian, mas outros sistemas. Eles têm um jeito que ele é planejado para ser usado. Então, tem o jeito Debian ou o Debian Way. Isso aqui são conselhos para novos usuários, para lembrar, tá? Porque eu sei que durante a minha fala aqui, provavelmente vai ter usuários mais experientes que vão falar aqui, fazem as coisas que eu vou falar aqui, sem problema nenhum, mas o foco principal disso, dessa palestra, são novos usuários para que eles não quebrem seus sistemas. Então, o Debian é um sistema robusto e confiável. Todo pacote que tem no Debian é testado à exaustão antes do sistema ficar estável e ser lançado uma release do stable. Primeiro, ele passa lá pelo seed, passa uns dias, ele vai no testing, ele fica no testing até que o testing atinge um nível de maturidade com poucos bugs e resolvendo os bugs críticos para poder virar um stable. E aí, o pacote fica lá e ele é congelado naquela versão, vai recebendo atualizações de segurança. Então, ele é um sistema robusto, confiável, e tudo que tem nele lá, os pacotes, eles são muito bem integrados uns com os outros. E esse jeito Debian, que eu vou falar ao longo da palestra, é o melhor caminho para novos usuários. Tem muitas formas de fazer as coisas no sistema, mas tem algumas coisas que são o que a gente chama de jeito Debian ou Debian Way. E mais uma vez aqui embaixo, os usuários experientes sabem lidar com as consequências. Ou seja, se você fizer algumas das coisas que eu vou falar aqui nessa apresentação e der algum problema, quem é mais experiente consegue lidar com isso e consegue fazer algumas coisas para evitar os problemas. Mas eu recomendo que novos usuários sigam essas recomendações. E as consequências de você fazer coisas fora do jeito Debian, elas podem não ser imediatas. Por exemplo, se você vai instalar um pacote de fora do Debian e ele der um erro logo de cara, você deu sorte. Agora, o problema é se isso for instalado e ele substituir coisas importantes do seu sistema e você só perceber isso na hora que você for fazer uma atualização no sistema ou instalar alguma outra coisa e vai perceber que o sistema está quebrado. O Debian tem um repositório centralizado. Aí. Oi. Deu algum problema aqui. Não sei o que aconteceu. É que você ficou sem som, aí a gente tentou ter avisado, não estava conseguindo ter avisado. Aí teve que ficar você. Deixa o celular do lado, porque se teve algum problema, você vai acompanhando aí. Não, a minha filha veio me avisar que eu estava sem som aqui, que ela está assistindo. Só que a gente estava tentando falar com você e não estava conseguindo. Teve som em algum slide ou não? Ele parou. Ele parou quando você começou a falar sobre... Compartilha o slide ali, que daí eu vou saber. Tá, peraí. Foi quando você mudou de slide. Pode ir, pode avançar. Pode ir. Posso começar de novo, se você quiser. Não, não, pode ir. Quando você começou a falar uma coisa mais técnica. Mais uma. Eu acho que foi aí no repositório. Volte. Foi antes desse aqui. Foi nesse aí, né? Eu acho que foi. Volta um pouco, volta na anterior. É, quando... Isso aí você falou, aí quando você mudou ele saiu o som. Beleza. É, pode voltar a descer. Legal. Eu não sei o que aconteceu aqui, pessoal. Desculpa, viu? É, foi só o som que saiu. Aí estava vendo você. Mas se acontecer de novo, aí deixa o seu lado do lado. Eu vou deixar aqui do lado. A gente está vendo pelo Telegram. Beleza. Volta aí. Então, como eu estava dizendo, o Debian tem um repositório centralizado, né? Com milhares de pacotes. E, normalmente, quando as pessoas vendem um outro sistema, elas costumam entrar em sites, vários sites, para poder baixar programas e instalar no sistema. Isso não é o melhor hábito aqui no Debian. No Debian, nós costumamos usar o repositório dele através da linha de comando, através de programas gráficos, para fazer busca de programas, para poder instalar. Então, não é legal você sair de site em site procurando programas para o Debian, porque é para isso que serve o repositório. E, para quem está começando, permaneça o máximo possível no repositório oficial do Debian. Eu só uso coisas do repositório oficial do Debian. Uso uma coisinha ou outra de fora que vocês vão ver ao longo da apresentação, tá? E o primeiro item da Wiki, do Don't Break Debian, ele fala, não faça um Frank in Debian. O que a gente chama de Frank in Debian? É um Debian Frankenstein, por exemplo, a gente monta um Debian misturando vários repositórios. Dentro do Debian, como o Daniel Lenharo mostrou na palestra dele, nós temos os ramos de desenvolvimento dele, o Brentes, temos o Stable, que é o atual Buster, que é a versão estável do sistema, o Testing, que é o atual Bullseye, que é onde os pacotes são testados até que eles atinjam um nível, até que o sistema todo atinja um nível de maturidade suficiente para ele virar o Stable. E tem o Unstable, que é o Seed, que ele, é onde os pacotes entram primeiro no Debian, são testados para depois irem para a versão Testing e depois de um longo tempo de maturidade nesse Testing, o Testing vira o Stable. Então, o Stable atualmente é o Buster, o Testing atualmente é o Bullseye, que esse Bullseye vai ser o próximo Stable, e aí depois vem outro e vai nesse ciclo. Não é legal para quem está começando misturar, combinar esses repositórios ou Brentes diferentes, né? Se você está usando o Debian Stable, permaneça no Stable, não fique pegando pacotes do Testing, colocando no Stable ou do Seed, porque você pode quebrar seu sistema. Outro dia eu vi o Cretiel ajudando uma pessoa no grupo lá do Telegram, no Debian Brasil, que a pessoa colocou na linha lá dos repositórios, no searches.list, colocou o Testing junto com o Stable, mas faltou fazer alguma coisa lá e na hora que a pessoa atualizou o sistema, o sistema todo virou, não era nem um Testing e nem o Stable virou uma bagunça lá. Ou seja, se você está começando, usa um Brent só. Usa só o Stable ou usa só o Testing ou usa só o Seed. Vai se acostumando com o sistema para depois você fazer alguma outra coisa, tá? Ainda não faça um Frank in Debian? Tem os repositórios que se forem misturados ao Stable, eles podem criar esse Frank in Debian e podem dar problema, dependendo do que você fizer. Lembrando novamente que usuários experientes sabem o que fazer, sabem lidar com os problemas, né? Então, se você misturar o Debian Testing com o Debian Stable, você pode ter problemas. Se você misturar o Debian Unstable, você também pode ter problemas. Tem forma de fazer isso sem ter problema, mas não é algo que eu indico para quem está começando. Repositórios de Ubuntu, Mint e outros derivados, esqueçam, não coloquem, tá? Porque eles não são feitos para o Debian. Eles são derivados do Debian, mas eles usam pacotes que vão do Debian, mas tem pacotes que eles alteram e são pacotes próprios deles. Tem até as guidelines do Debian para distribuições derivadas, né? Então, aqueles pacotes que são específicos deles têm dependências específicas. Vai bagunçar o seu Debian. PPA, nem pensar, tá? Eu já vi, gente, baixando o Debian direto de um PPA e ele funcionou, mas porque tinha algumas dependências que por acaso tinha no Debian, mas esses dois últimos itens aqui, não mexam com isso aqui, tá? Não coloquem PPA nem repositórios de outros sistemas no Debian. Um outro item é sobre GPU. GPU, placas de vídeo, né? Esse assunto é bem falado nos grupos, né? Tem gente que tem placa de vídeo NVIDIA, AMD, por exemplo, e os drivers livres que vêm com o Debian, eles dão conta de grande parte dos usuários. Eu, por exemplo, numa das máquinas uso uma NVIDIA e eu uso com driver Nouveau, que é o que vem no Debian, e para o meu uso, para a minha necessidade, ele atende. Só que tem alguns usuários que precisam, não sei, normalmente quem joga, quem mexe muito com o vídeo quer o driver do fabricante que é proprietário e nesse caso o Debian não indica que a pessoa, recomenda que a pessoa não baixe os scripts do site do fabricante. Se a pessoa precisar fazer isso, tem um jeito Debian para fazer isso. Tem, deixa eu mostrar aqui, como eu escrevi aqui, se você precisar, existem pacotes para isso na seção non-free. No meu caso, uma das minhas máquinas tem NVIDIA, então eu, só um minutinho, então eu fui, eu vi que tem um programa chamado NVIDIA Detect, que tem ele lá na seção non-free, e usando esse NVIDIA Detect, você vai conseguir instalar o driver com um pacote lá da seção non-free, e você não vai precisar reinstalar esse driver a cada atualização de kernel que você tiver, se você compilar lá do fabricante, a cada atualização de kernel você vai ter que atualizar na mão esse driver, tá? Nas placas AMD eu vou ver os comentários de vocês depois, porque eu não conheço. Então, para incluir as seções contrib non-free, aqui eu usei o Software Properties GTK, então eu clico aqui nesses dois itens do meio, que são aplicativos compatíveis com a DFSG, mas com dependências não livres, que essas são contrib, e aplicativos não compatíveis com a DFSG, DFSG é Debian Free Software Guideline, são os non-free. E agora eu tenho que ficar olhando o celular aqui para ver se eu ainda tenho áudio, né? Ah, beleza. Tá tudo ok, tá normal. Obrigado, viu? Ô, Paulo, inclusive, acho que se você falar por aqui eu vou ouvir. Bom, você vem aqui. Tem um comentário do Leandro, que se você pegar, mesmo pegando um pacote de outra distribuição, por exemplo, do repositório AUR ou RPM, convertendo via Allen, você não recomenda? Mais para frente eu vou falar sobre isso, mas eu não estou recomendando nem DEB de outro sistema, então, RPM e AUR, isso vai entrar mais para frente na parte que eu vou falar sobre compilação de pacote manualmente. Nossa, beleza. Tá? Então, aqui, eu usei o software Proverbs GTK, que é uma ferramenta gráfica para poder administrar isso aqui, mas eu só estou mostrando para vocês verem que o terminal não é a única opção. Tem também ferramentas gráficas para isso. e aquilo ali que eu fiz clicando é a mesma coisa de você chegar aqui no sources.list e escrever o contrib non-free aqui na frente do main antes de atualizar os repositórios. Então, com o non-free ativado e com o programa NVIDIA Detect instalado, eu usei o comando que executa o programa NVIDIA Detect e detectou aqui a minha placa e já me recomendou, é recomendado que você instale o NVIDIA Legacy 390XX Driver. Então, eu instalei esse pacote que foi recomendado e no final da instalação ele já me avisou aqui que o módulo do Nouveau estava em conflito. Ele avisa o módulo livre do kernel Nouveau está em conflito com o módulo do kernel não livre NVIDIA. Ele já avisa a forma mais fácil de corrigir isso é reiniciar a máquina assim que a instalação estiver terminada. Eu reiniciei a máquina e estava usando o driver da NVIDIA. No caso da minha placa que é antiga eu estou usando o 390XX. Para mim estava ok mas assim que eu terminei isso aqui eu voltei para o Nouveau porque para mim é o suficiente. E agora sobre placas ATI e AMD placas híbridas Intel e NVIDIA placas híbridas Intel e AMD depois que eu terminar a apresentação vocês podem dizer quem usar esse tipo de placa aqui me digam como vocês usam no Debian porque eu não tenho hardware aqui e eu conversei com poucas pessoas a respeito disso para ver como que as pessoas fazem se eu ouvi dizer que no da AMD eles usam o AMD GPU que já vem no Debian mesmo e eu ouvi dizer sobre um tal de AMD GPU Pro que eu também nunca usei então depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Agora um item interessante muita gente fala que o software no Debian Stable é antigo ele realmente não está na última versão e às vezes está um pouco longe da última versão só que isso tem uma razão de ser o sistema ele é robusto estável ele foi testado durante muito tempo no SID no testing depois ele virou stable e ele tem um uso ele é projetado para ser estável desse jeito então é não não adianta você ficar querendo a última versão do pacote no Debian Stable porque ele é feito para ser assim ele tem muitos muitos testes antes e o fato do programa não estar na última versão não significa que ele está inseguro ou inútil uma coisa por exemplo que eu vejo o pessoal falar bastante é que por exemplo tem tem um programa lá o UpString que está na versão X e no Debian está na versão Y no Debian Stable só que esses programas eles não são abandonados se tiver problema de segurança ele recebe patches de segurança enfim esse negócio de de querer a última versão para tudo eu coloquei uma frase aqui do Antônio III é isso não tem fim eu vi isso aqui foi aos 24 minutos de uma palestra do Antônio III sobre mitos e verdades sobre o Ruby no Debian eu vou deixar o link no slide ele fala sobre mitos e verdades do Ruby no Debian só que na verdade essa palestra dele é uma aula de Debian então eu recomendo para todo mundo e eu achei muito curioso ele começou a falar sobre isso da última versão e ele falou isso não tem fim não tem fim mesmo você querer a última versão das coisas depende do caso gente dependendo do caso você precisa de uma versão mais nova só que dependendo do seu trabalho do que você faz não é você não tem que ter a última versão de um software você tem que ter um software que funcione que te dê um certo tempo de estabilidade com aquilo coisas que a gente tem que ter em mente os pacotes do Debian recebem atualizações de segurança tem um time de segurança para isso então se tiver alguma vulnerabilidade alguma coisa ele vai receber atualizações de segurança se for preciso eles recebem novas funcionalidades ou recebe até outras versões que daqui a pouco eu vou falar sobre os backports não faz tanto sentido comparar a versão de um software no Debian stable com a versão do upstream porque a versão que está no Debian pode ter atualizações diversas que o pessoal que mantém o pacote colocou ali e a nova versão do programa pode trazer junto com ela novos bugs é por isso que o programa vai primeiro no seed passa aqueles dias testando vai para o testing e fica no testing sendo testado até que o testing pode virar stable e por fim o Debian Security que é o time que cuida dessas coisas não dá suporte a pacotes que você colocar que sejam fora do repositório do Debian só tomar uma agulha aqui esse item make install pode causar conflitos quando você quer compilar um programa do código fonte no Debian é bem mais fácil você conseguir instalar ele do que você conseguir remover ele depois porque dependendo do programa ele vai gravar vários arquivos em vários lugares diferentes e se você não souber lidar com os arquivos de instalação de compilação você não vai saber nem o que ele gravou e nem onde ele gravou e esse software compilado ele não é gerenciado pelo APT ou seja você tem uma ferramenta que é o APT para gerenciar pacotes no seu Debian mas você está abrindo mão daquilo para poder usar um software compilado que às vezes você não precisa se tiver lá no repositório você usa o do repositório e vou abrir um parêntese aqui ganho de performance é é mínimo se você ah eu tenho esse pacote aqui eu quero compilar ele para que ele fique mais rápido na minha máquina não acontece bem isso aí não se você tiver o costume de compilar os programas no Debian você vai precisar gerenciar as atualizações dele manualmente que não não é o que o sistema ele é bem construído para que você possa usar o APT para atualizar seja via terminal ou seja via interface gráfica você tem interface gráfica que você clica o sistema atualiza e pronto né e dependendo de como o programa é compilado ele pode gravar coisas nos locais que não são adequados por exemplo em vez de um programa de fora gravar um arquivo na USR barra local ele grava na USR direto que é onde deveria ter programa somente do Debian e eles podem substituir programas importantes no seu computador ou seja se você não precisar realmente não fique compilando o programa de fora no Debian Paulo só para dar um sinalzinho tudo jóia está tranquilo beleza valeu esse item é interessante não siga maus conselhos o que são maus conselhos são recomendações de coisas que você não deveria fazer no seu sistema e tem bastante disso na internet são tutoriais que que às vezes te ensinam comandos que você faz que vão prejudicar seu sistema ou mesmo que não prejudiquem vão te ensinar a modificar arquivos que você não deveria modificar um exemplo é se tiver um tutorial que te ensina a editar um arquivo direto na página no diretório barra etc quando com esse programa você poderia fazer isso na sua ponto local ou ponto config na sua home dê preferência a fazer isso na sua home ou se você precisar fazer isso para vários usuários aí sim você usa na etc daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu considero que são maus conselhos dê preferência a documentação do Debian ou do programa que você vai usar por exemplo vá primeiro na documentação do Debian ou se for específico você quer saber sobre um programa que você está usando vai na documentação daquele programa procura lá se for muito complicado você procura algum tutorial mas seja criterioso não busque um só e a gente tem a comunidade para isso para para recomendar para você lugares para você pesquisar para não para não pegar coisa ruim e recomendações que podem quebrar o seu sistema e tem uma coisa também não leia ou pode até ler mas não execute as coisas de tutoriais antigos você pega um tutorial de 2011 2012 ele não serve hoje em dia hoje em dia é quase tudo diferente procure coisas para o Debian e especificamente para a versão do Debian que você está usando se você estiver usando o 9 stretch procure para ele se você estiver usando para o Buster procure para o Buster e tente filtrar bem o que você está executando e não execute comandos sem você saber o que ele faz vale a pena você saber o que aquele comando faz e é perigoso você executar sem saber por exemplo eu peguei essa tela aqui que é um é um search.list gerado pelo eu não lembro o endereço agora mas eu não vou passar também porque eu vejo o pessoal recomendando isso aqui mas é perigoso gente não usem esse search.list generator não porque ele faz isso aqui que vocês estão vendo na tela isso aqui funciona na verdade não porque eu estou vendo aqui que tem um Ubuntu Bionic esse aqui eu fiz zoado mesmo para poder mostrar aqui para causar um certo choque mas não usem porque lá eles vão te recomendar perguntar se você quer clicar para colocar o editor atom para colocar o dropbox para colocar isso aqui ele vai gerar um arquivão search.list você vai se sentir tentado a colocar ele no lugar do seu search.list padrão e isso não é o melhor a se fazer na documentação do Debian eles recomendam que se você for usar algum repositório de terceiro que você faça isso dentro de barra etc barra apt barra search.list .d que é um diretório e dentro dele com alguns outros arquivos como vocês podem ver aqui eu tenho dois repositórios dentro desse diretório que são o Debeaver que é uma ferramenta de de banco de dados cliente de banco de dados e o VS Code que é aquele editor de texto e aí vendo o conteúdo do Debeaver .list eu tenho aqui a linha que ele usa para baixar o Debian de lá direto do upstream upstream é quem faz o programa no caso o Debeaver .io que é o site deles então é em vez de recapitular aqui em vez de mexer direto no seu search.list crie arquivo .list dentro do diretório search.list .d de preferência não usem permaneçam só lá no search.list main do Debian mas precisando não faça lá não bagunça o search.list não tá e a gente recebe bastante search.list com bastante repositório estranho dentro dele ah uma outra coisa quando dependendo do jeito que você instala o Debian você não tem o sudo aí você faz o login com root dá pra fazer uma palestra inteira só sobre sudo e root inclusive mas não é sobre isso especificamente que eu vou falar mas é por exemplo se você instala o Debian e coloca uma senha de root o seu usuário não vai ter sudo e você vai usar o root e aí supondo que você queira colocar o sudo e adicionar um usuário para que ele possa usar o sudo o que eu faço normalmente o Debian tem ferramentas para isso então ele tem um comando add user que ele facilita tudo para você você coloca o nome completo da pessoa número da sala já coloca a senha aqui mesmo então você não precisa claro que o user o user add com aqueles parâmetros todos lá vai funcionar também mas o Debian tem essa ferramenta e é bom a gente usar para adicionar então contando é um comando aqui depois apt install sudo e depois add user fulano que é aquele que eu criei lá sudo ele vai adicionar o usuário fulano no grupo sudo pronto esses três passos são suficientes para você ter um novo usuário usando sudo no Debian tá claro que tem N formas de fazer isso mas eu vejo de vez em quando o pessoal falando ah mas você colocar no grupo sudo não é legal porque é legal você criar uma entrada lá no sudo só para aquele usuário né beleza só que a pessoa vai e recomenda que a pessoa use um comando por exemplo do editor de texto sudo nano ou nano barra etc barra sudo e não é dessa forma que você deve editar o sudo está ó quando você abre desculpa quando você abre o arquivo de sudo tem uma mensagem grande lá em cima esse arquivo deve ser editado com o comando v sudo como root e ele vai além por favor considere adicionar conteúdo local dentro do diretório barra etc barra sudo .d e aqui dentro você coloca outros arquivos de sudo sem mexer nesse ó em vez de mexer diretamente nesse arquivo ou seja muitos arquivos de configuração tem uma mensagem aqui em cima então se alguém abre lá sudo sudo vim ou sudo nano barra etc barra sudo você abre aqui a primeira coisa que aparece no arquivo é dizendo para você não fazer isso ou seja é bom você gastar um tempo lendo aquilo que você está fazendo caso você vá fazer isso aqui porque como eu disse antes não é necessário você com três comandos você cria um usuário e você tem o usuário usando sudo e tem N maneiras de fazer agora um próximo item que é o rtfm bem famoso só que aqui na wiki do Debian eles colocaram read the fantastic manuals essa palavra fantastic normalmente é usada com uma outra palavra aí na comunidade então uma coisa que eu recomendo é a documentação do Debian aqui no docs.debian.org aqui ele avisa que o documento original é mais novo do que essa tradução inclusive vocês podem ajudar no time de tradução se vocês quiserem eles vão fazer uma um sprint de tradução durante esse evento que está rolando aqui tá e aqui você tem muita informação sobre o Debian você vai navegando ali você vai descobrir muita coisa uma outra coisa que eu recomendo e que é uma leitura gostosa inclusive porque antes de começar a parte técnica ele conta como funciona o projeto Debian tudo é o manual do administrador Debian que é o Debian Handbook você pode instalar ele no Debian usando o apt install Debian Handbook ou você pode baixar em português ele tem nos formatos epub e mob lá no nessa URL que vocês quando vocês forem pegar esses slides se vocês quiserem vocês vão poder clicar aqui e baixar ou se vocês instalarem o pacote no Debian vocês vão no navegador podem abrir o sr.share.doc Debian Handbook HTML tem esse caminho todo aqui que vocês podem ver depois e aí você vai abrir o livro no navegador e vai poder aprender e ele está na versão 8 que é o Debian Jazz mas ele ainda serve e aqui nessa URL que eu deixei aqui embaixo esse repositório é repositório de tradução do livro para a versão 10 Buster que eu não vi que porcentagem que está pronto mas parece que ele está bem avançado já mas mesmo esse da versão 8 ainda serve então essas são as duas leituras que eu indico e fora isso o que tem lá na página do Don't Break Debian o comando apropos que ele busca coisas dentro das páginas de manual então você pode usar bastante ele o comando man que é fundamental que você aprenda a usar ele você tem dúvida sobre alguma coisa tem dúvida como usar o comando ip coloca man ip você vai ler lá tudo que você pode fazer com ele e documentação dos programas que você estiver usando no diretório barra usr barra share barra doc barra o nome do pacote lá dentro vai ter informações importantes sobre esse pacote no Debian e na hora de remover software no Debian você vai usar o apt ou você pode usar pela linha de comando ou usar ferramentas como o Synaptic por exemplo alguns programas podem depender daquele pacote que você está prestes a remover então é bom ler a lista do que vai ser removido se você tiver dúvida lendo a lista sempre leia a lista se você tiver dúvida nessa lista sobre algum pacote que vai ser removido leia a descrição desse pacote tem várias formas de você ler essa descrição do pacote e essa última frase aqui é bem importante acostume-se a ler as mensagens quando você dá enter ou quando você clica em alguma coisa para confirmar aparece uma mensagem com sim ou não dá uma lida cuidadosa naquilo porque você vai aprendendo a usar o sistema e no Debian você manda no sistema o sistema faz o que você quiser ali então aqui eu coloquei um exemplo eu usei o sudo apt remove para remover os drivers de vídeo que eu não uso essa barra invertida aqui para quem não sabe é para você quebrar a linha no comando eu coloquei só para ficar mais legível e aqui ele me avisa os pacotes a seguir serão removidos aí você dá uma lida cuidadosa aqui e vê se é isso mesmo se você não tiver se você não tiver certeza você lê sobre aquele pacote e não remova até você ter certeza tem uma forma de você simular você usa apt-menos-menos-simulate remove eu coloquei LibreOffice Draw aqui só para exemplificar então ele faz o processo todo de remoção e aqui embaixo ele mostra o que ele teria removido se o comando estivesse valendo esse menos-menos-simulate também pode ser menos-menos-dry menos-run que é o dry run que ele também vai fazer a simulação e na hora de instalar um programa leia a descrição do programa ou do pacote que você vai instalar antes de fazer a instalação porque pode ter vários programas que fazem a mesma coisa que você está querendo então é bom dar uma lida e eu vou mostrar uns exemplos para vocês aqui eu tenho a Gnome Software que eu instalei aqui só para fazer essa demonstração normalmente eu faço as coisas pelo terminal mesmo aqui você tem as categorias tem o campo de busca dá para você buscar bastante coisa que tem o Discover no KDE Plasma tem o Synaptic tem o Muon tem vários programas que dá para você fazer busca por interface gráfica aqui eu entrei na categoria de áudio e vídeo e como eu tenho o repositório Flatpak configurado aqui aparecendo dois OBS Studio um OBS Studio outro OBS Studio e ele mostra logo de cara aqui no Debian a fonte dele que vem do dl.flashub.org mas aí supondo que eu não soubesse eu cliquei naquele primeiro aí aqui OBS me mostra que o programa é livre e que ele vem do Debian Stable Man clicando no outro eu vejo que ele é livre e ele vem do dl.flashub.org então aqui cabe a mim escolher qual dos dois que eu vou instalar no caso eu instalei o do Debian do Stable Man aqui é um outro programa que eu também instalei aqui que é o Synaptic você pode fazer buscas por ele também e aqui ele mostra o programa mostra a descrição e se você quiser ver uma captura de tela você precisa clicar aqui ele vai baixar e abrir com o seu visualizador de imagens então ele mostra a descrição aqui da mesma forma que mostra na Gnome Software se você não quiser usar ferramentas gráficas você tem por exemplo o comando APT Show se você colocar APT Show OBS Studio ele vai mostrar essa descrição aqui e aí eu vi aqui embaixo que eu destaquei o OBS Studio requer o OpenGL 3.2 pelo menos o 3.2 aliás ele requer uma placa de vídeo compatível com o OpenGL 3.2 tá e como que eu vou saber se eu posso instalar isso aqui então eu preciso saber se eu tenho o OpenGL pelo menos 3.2 então eu fui usei um comando aqui que me mostra que eu tenho o OpenGL 3.3 nessa máquina então eu imagino que dê pra instalar entende? eu primeiro dou uma pesquisada naquele programa vejo se posso instalar ou não e aí depois eu instalei o programa funcionou normalmente aqui no meu Debian Stable tá anote as coisas que você for fazendo pacote que você for instalando alterações que você fizer nos arquivos de configuração isso é muito importante porque por exemplo se você usa um programa e você mexe nos arquivos de configuração dele lá no barra ETC por exemplo e você vai fazer uma atualização e vem uma atualização pra aquele programa ou pra aquele pacote ele vai te avisar você quer baixar a versão do mantenedor do pacote ou você quer manter a que tá na sua máquina aí você tem que saber se você fez alteração naquele naquele programa se você fez alterações importantes lá por exemplo você pegou o PHP e colocou e alterou bastante lá o o PHP .ini por exemplo pra você carregar uns módulos se você baixar o do mantenedor na hora que você atualizar você vai ter que refazer aquelas configurações então é importante você saber o que você fez registrar o que você fez no sistema tá comandos úteis que forem aparecendo vai criando uma anotação grave em algum lugar aí tá e como você fez pra solucionar um problema por exemplo você teve um problema lá não consegui conectar o meu Wi-Fi coloca lá o título como conectar meu Wi-Fi vai pesquisando e quando você resolver você tem lá a solução e etc anota tudo e aqui eu vou falar sobre algumas formas de obter software mais recente no Debian Stable e Paulo e Daniel só pra saber se vocês me ouvem ainda sim, tranquilo tá joia Paulo Oi, tá tudo bem? tá ouvindo? peraí oi, oi tá me ouvindo aí, Paulo? tô tá 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 normal o som aqui tá, desculpa acho que o o Paulo deve estar com o microfone imundo então vou continuar aqui, desculpa valeu pergunta se ele ouviu você é que a minha internet aqui é meio complicada, pessoal então eu tenho que fazer essas verificações antes pra ver se se não tá parando de transmitir, tá? então tem algumas formas de obter software mais recente no Debian Stable vamos lá a que eu mais gosto é o Debian Backports Backports é um repositório onde o pessoal pega pacotes do testing e eles portam ele pra que ele funcione no Debian Stable então eles vão ver se aquele pacote funciona com lá no por exemplo o Stable tem umas bibliotecas tem coisas próprias dele lá eles vão ver se aquilo lá consegue ser construído no Debian Stable dando certo eles fazem um Backport que normalmente é um pacote que termina com um BPO no nome e é uma é a forma que eu gosto de fazer porque ele vem tudo do Debian mesmo e aqui tem a página do Backports onde ele lista as seções aqui se você quiser descobrir o que já tem Backports você vem nessa página que é o package.debian.org e na hora de selecionar aqui o repositório você clica no Blaster Backports aí você consegue ver tudo que tem de Backport para o Debian aqui eu tenho um comando que eu fiz para buscar no Stable pelo LibreOffice Writer então ele me mostra que no Debian Stable está na versão 6.1.5 se eu fizer essa mesma busca no Buster Backports ele está na versão 6.4.3 então eu posso instalar na hora de instalar eu coloco apt install menos T Buster Backports LibreOffice Writer ele vai baixar a versão 6.4.3 usando o Buster Backports aqui por exemplo eu tinha o PIC que é aquele aplicativo que você faz clipes curtos GIF animado por exemplo eu tinha a versão 1.3.1 e eu dei tem várias formas de fazer isso de preferência se você for compilar alguma coisa saiba como usar os comandos por exemplo configure remake make install dá uma olhada no make file para ver o que ele vai fazer e se você quiser que o software dessa forma aqui só no home ele vai ficar disponível só para o seu usuário se você quiser que ele fique disponível para os outros usuários tenta fazer as coisas na barra usr barra local e não na barra usr na barra usr é esperado que tenha apenas softwares do Debian local é para coisas locais como o próprio nome diz que você instalou que não vieram ou não são do sistema aqui eu peguei um exemplo simples aqui aquele software skip xd que ele mostra todas as janelas abertas eu fui aqui no prefix eu não tenho experiência com compilação então eu fui seguir a documentação do Don't Break Debian coloquei o prefix na barra home barra leandro barra ponto local e o bin deixei bin porque no meu caso o ponto local barra bin é um é um diretório que está no meu path onde eu coloco os meus executáveis então eu fiz essa pequena alteração aqui e fiz o make install ele instalou e aí na hora que eu uso o comando it para saber qual o skip xd ele me mostra que está na barra home barra leandro barra ponto local barra bin skip xd e aí o software está funcionando aqui instalado na minha home esse foi um software simplesinho e mesmo assim eu ainda falhei na compilação dele porque eu não reparei que ele instala também os arquivos de configuração lá no diretório barra etc e eu não queria eu queria que ele colocasse só no meu ponto config por exemplo então faltou eu estudar um pouquinho esse make file ver como ele funciona mas a única coisa que eu preciso compilar aqui aliás eu não preciso mais precisava antes driver para uma anteninha wireless USB que eu não uso mais é uma coisa que eu não uso na verdade compilar e softwares mais recentes no Debian você pode obter com CH root containers e máquinas virtuais por exemplo eu mesmo estou usando o Debian seed aqui dentro do stable para poder fazer a maratona de empacotamento então a gente está usando o CH root para isso num diretório chamado jaula seed e lá a gente tem o Debian seed para trabalhar também tem o SCH root que trabalha de forma semelhante o LXC que são os Linux containers que eu não cheguei a usar porque quando eu comecei a usar containers eu já usava o Docker Docker é anteontem teve uma uma palestra interessante mostrando como usar o Docker para fazer empacotamento no Debian tem o systemd container que esse aqui eu achei interessante porque não interessante assim a forma que ele funciona porque eu nunca tinha ouvido falar então eu fiquei curioso e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês e de máquinas virtuais vocês tem libvirt kvm eu uso virtmanager que é um front-end por libvirt kvm e tem o gnome boxes e tem gente que usa o virtual box mas eu eu não não gosto eu não sei como que ele está funcionando no Debian na verdade tá porque faz muito tempo que eu não uso e quando eu usava eu não usava o Debian ainda então sobre o systemd container eu instalei ele aqui né apt install systemd container para para poder ver porque eu fiquei curioso né então o que que eu fiz eu entrei na jaula seed que já existia aqui porque eu estou fazendo a maratona de empacotamento e eu coloquei os parâmetros menos B menos D esse menos D de diretório e o menos B para ele fazer o boot então o que que acontece ele entra na jaula seed mas ele mostra o processo do boot e ele tem acesso ao systemd que é o PID1 e aí com o comando machinectl fora da jaula eu tenho a lista dos containers e eu posso desligar com o sudo ou se você tiver como root não precisa do sudo né machinectl poweroff jaula seed aí eu vou mostrar aqui para vocês esse é o processo do boot do systemd container lá ó do systemd n spawn menos B menos D jaula seed então ele faz o boot e você faz o login antes de fazer isso eu criei o usuário e senha lá dentro da jaula né para poder para que isso desse certo e aí dentro dessa jaula eu dou um cat barra etc barra deb inversor ele me mostra que eu estou no buzai seed e depois disso fora da jaula se eu usar o machinectl ele me mostra que eu tenho a jaula seed aqui rodando com o systemd n spawn e aí depois que eu dou aquele comando do shutdown ele faz aqui o shutdown e me mostra container jaula seed foi desligado então eu achei interessante nunca tinha usado então eu instalei só para ver o que era na verdade e mostrar aqui para vocês também e outras formas de obter software mais recente no devinstable tem flatpack flatpack são programas empacotados em containers também que eles rodam em sandbox e e trazem as dependências neles mesmos né o snap é parecido flatpack ele para mim ele funciona melhor em em várias distribuições assim né o snap ele é da canonical funciona no debian também o eu não costumo usar muito aliás ultimamente não tenho usado nada né mas a diferença é que o o flatpack ele ele não tem um diamond rodando direto lá e o snap usa um diamond e e ele monta os os aplicativos dele como se fossem ele monta volumes né como se fossem discos descompacta lá é os dois na verdade vocês podem escolher né e o app image são como se fossem aqueles aplicativos portáveis né que você baixam arquivos executa ele não precisa ser instalado ele não está o app image não está listado lá na na página don't break debian ele não não entra lá nessa lista eu acredito que é porque tem algumas aplicações alguns programas app image que eles estão rodando no debian e dá um erro você tem que executar como root para poder para poder montar ele num sandbox porque ele não deixa você fazer sandbox com usuário comum ou você tem que rodar ele com o parâmetro no sandbox então eu parei de usar porque ele foi feito para rodar em sandbox e quando eu fui executar no debian eu tive que usar um parâmetro no sandbox por não entender direito aquilo eu parei de usar então tem algumas coisas que eu uso em flashback agora essas coisas todas que eu falei aqui foram o backports eu dou preferência sempre para o backport se eu precisar de alguma versão mais nova né aqui os backports eu falei sobre compilar código fonte que eu raramente preciso falei sobre os containers containers eu uso bastante eu tenho um maria db rodando aqui no docker por exemplo então eu dou preferência aos backports uso containers para várias coisas e entre flashback snap e app media é questão de escolha eu eu escolho o flashback vou dar um exemplo para vocês de vez em quando eu uso o app discord aqui então eu acho que não vale a pena por exemplo eu pegar um repositório de terceiro colocar aqui e como ele é proprietário eu vou misturar ele no meu gerenciador de pacotes então eu achei melhor colocar em flashback que ele fica separadinho ali se eu quiser remover ele não vai ele não vai mexer na estrutura do meu deb mas é questão de escolhas agora sobre o RPM e o AUR que o pessoal falou ali no AUR por exemplo dá para você pegar o que tem lá e você fazer aquilo ser compilado no deb ou tentar fazer um ponto deb você mesmo mas são coisas que um usuário novato não vai precisar viu gente um outro item aqui saiba usar e aproveite a ajuda dos colegas pesquise um pouco antes de pedir ajuda esse item pesquise um pouco antes de pedir ajuda depende também às vezes a pessoa está tão perdida que ela não sabe realmente o que fazer então procura ajuda com o pessoal com a comunidade mas se você tiver um pouco de conhecimento por exemplo você já recebeu ajuda para alguma coisa pesquisa aquilo se você esquecer pesquisa vê se você guardou em algum lugar antes de pedir ajuda para a mesma coisa de novo assim você vai você vai se obrigando a aprender aquilo ou pelo menos saber onde procurar aquilo antes de precisar de ajuda das outras pessoas se você for pedir ajuda dê detalhes muitos detalhes quanto mais detalhe melhor para quem for ajudar não precisar ficar perguntando muita coisa antes de te ajudar não precisa ficar chateado quando alguém te mandar o link para documentação porque às vezes o link para documentação a leitura daquela documentação vai ser mais rápida do que a explicação que a pessoa vai ter que te dar então é não se chateie quando alguém mandar o link dá uma lida lá na documentação se for muito difícil mesmo você falar eu li e não consegui assim a gente vai se ajudando e se você consegue ajudar já está convidado a ajudar todo mundo que consegue ajudar pode ajudar e é assim que a gente tem feito nos grupos por aí se você estiver no canal de mensagens instantâneas não fica apertando o enter a cada palavra digitada isso incomoda bastante e é difícil manter a sequência das mensagens parece até aquelas brincadeiras de Instagram que você quem conseguir digitar a palavra tal em vários comentários primeiro ganha um prêmio não, não faz assim tenta pelo menos dar sentido a cada mensagem que você manda não deixa a pessoa ter que emendar duas, três mensagens suas para ter algum sentido nem sempre as respostas são imediatas isso é normal mas aí tem um material ótimo para vocês verem para isso que inclusive já ficou fixo no grupo Debian Brasil durante um tempo use o paste.debian.net por acaso se alguém te pedir um log muito grande de algum programa digita o comando tal e me manda a saída se aquele for muito grande coloca num arquivo aqui ele coloca aqui no paste.debian e manda o link que aí fica mais fácil e vejam a palestra do Cretil que é como obter ajuda de forma eficiente no Debian ele fez essa palestra na mini Debian Conf de 2018 acho que é esse esse ano e ele fez também na Debian Conf de 2019 aqui eu coloquei o link da Debian Conf de 2019 tá e é isso pessoal obrigado tá se vocês quiserem entrar em contato comigo é leandroramos arroba debxp.org ou no telegram arroba leandroramos no telegram eu recebo as mensagens lá mas se puderem não me chamem para perguntar se LXDR é melhor que XFCE sabe essas coisas são meio isso não tem fim como eu escrevi lá né e fique em casa use Debian obrigado pessoal legal Leandro primeiro deixa eu falar que você bateu o recorde de pessoas assistindo passou de 100 olha que legal cara nosso novo Debian Influencer Debian Influencer que legal você passou o Daniel Lenharo aí eu tenho que tirar a sala dele você tá assistindo muito a série do The Circula da Netflix fica esses negócios de Influencer Debian Influencer no comecinho você falou que você é apaixonado por Debian sim sim então você não é apaixonado por Fedora não? já começa logo com a pergunta mais difícil estava adotada eu 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 usei bastante Fedora né e aí em 2018 eu comecei a usar o Debian então ultimamente o Fedora tem sido o meu segundo sistema assim né eu tô usando o Debian Stable aqui uso o Seed no Dual Boot na verdade e eu uso o Fedora Silver Blue porque eu gosto de eu gosto de experimentar as novidades que estão aparecendo aí esse negócio de OS3 bastante Flatpack e tudo mais então eu tô tô antenado nessas coisas legal e o pessoal fez o pessoal fez pergunta e é que eu não tô vendo o chat viu pessoal por isso que eu tô tô meio perdido aqui o Cristiano já ficou com ciúme e mandou a gente parar de é o Fábio perguntou qual segura são os aplicativos no Flatpack é isso rolou essa conversa antes de vocês fazerem esse evento aqui vocês fizeram uma conversa com os dedês né foi no mês passado eu acho e isso depende muita gente não gosta porque eles ocupam mais espaço em disco porque tem os runtime e tudo mais mas pra tudo você tem que ter critério por exemplo vocês viram que no meu repositório ali eu tenho um uns arquivos ponto list lá que são do debiver que é lá do upstream e do e do VS Code que é aquele livre lá do VS Code que no caso eu confio no repositório do upstream lá do debiver que eu tenho usado faz tempo e eu confio no cara que está mantendo o code porque eu vou acompanhando as issues e tudo mais isso tudo é uma coisa que você tem que ter critério pra escolher se você pega um Flatpack do FlatHub que é um lugar onde está todo mundo publicando então você vai lá você consegue saber se o programa é livre se é proprietário você sabe quem é o upstream que está fazendo aquilo você consegue saber quem que está fazendo aquele pacote e se você não souber ver essas coisas é bom você perguntar pra quem use é questão de você saber escolher é igual os próprios dedês nessa conversa falaram tenha critério pra essas coisas como eu disse pra vocês se eu for usar o Discord teve um tempo atrás que eu usava o Spotify que é proprietário também eu usava ele via Flatpack porque eu acho melhor eu usar ele sendo em container assim né do que baixar um repositório deb ele vai interferir no meu apt update apt upgrade lá então já que eu vou usar eu prefiro dessa forma mas tem que ter critério pra escolher hoje em dia eu abro no navegador mesmo não instalo mais o cliente legal alguém perguntou se o slide vai ficar disponível a gente já tem comentado que sim vai sim e eu não eu esqueci de colocar no meu eu ia colocar vou colocar no meu salsa lá mas é se vocês forem colocar lá na página é bom já avisar pro pessoal procurar lá primeiro é eu vou subir lá pro live.debianbrasil.org.br o Leão que agora ele colocou até explícito o nome dele pra não errar de novo ele só quer saber qual que é o nome do pacote lá da criação de GIF animado ah é o P-E-E-K ele é bem ele é bem interessante levinho você abre ele lá e e desenha um ele cria uma janela você dimensiona aquela janela sobre a área que você quer criar um GIF animado isso é ótimo pra você fazer documentação por exemplo de repositório ou um readme de algum aplicativo você vai lá e faz um GIF animado pra demonstrar o funcionamento dele ou pra criar GIF pro Telegram eu vou tô subindo aqui o arquivo tem bastante elogio aqui pra você é eu queria mandar um abraço pro pessoal aí porque tem tem bastante gente que tava espalhando que ia ter a palestra aqui né eu espero em breve poder abraçar pessoalmente muita gente aí não perfeito pode tocar Daniel que eu tô subindo o arquivo aqui aí vai ficar disponível lá já tô tô acompanhando aqui ver se por enquanto por enquanto eu não ah eu esqueci de agradecer aqui gente esse template que eu usei pro slide é o mesmo que o Blau usou na palestra dele sou péssimo pra essas coisas eu pedi pra ele ele me mandou o template valeu Blau tem uma pergunta aqui do Luiz Teixeira Backport é o mais seguro para um software mais atual? No Debian eu considero que sim o Backport ele não e vocês me corrijam se eu tiver errado que vocês tem muito mais experiência né mas o Backport ele não não é testado durante tanto tempo quanto o que tá lá no no repositório main mesmo né por exemplo se você sai uma versão nova e foi lá pro teste você pega aquela do teste vê que aquilo funciona no no stable você vai e porta aquele pacote pro stable então ele não teve todo aquele tempo de teste mas nos repositórios do Debian é a forma mais segura pra mim de você obter um software um pouco mais recente isso se tiver né porque nem todo software nem todo pacote consegue ter um Backport né é porque depende também do empacotador querer fazer o pacote pro sim é a gente tava conversando por exemplo sobre o YouTube DL que não tava funcionando pra baixar coisas do YouTube ou pra usar com MPV ou algum outro cliente de vídeo assim né e aí se eu não me engano foi o Samuel ele fez e falou o build funcionou aqui funciona no stable então daria pra fazer um Backport parece que iam recomendar lá pro mantenedor né mas é o que eu mais confio também acredito que seja o mais o mais seguro nessa questão tem uma pergunta do Thiago aqui resumindo você Leandro usa então apenas a search list default e altera ou adiciona apenas na search list .d correto? sim sim é isso mesmo e tem mais é antigamente tinha mais quando você vai na página de um opstream seja no github ou no site deles normalmente eles muitos deles tem um repositório próprio pro Debian né e eles tem lá os comandos que a pessoa usa pra poder adicionar aquele repositório antigamente eles bagunçavam mais o search .list hoje em dia a maioria deles que eu tenho visto por aí eles estão criando arquivos dentro do search .list .d pra ficar separadinho né eu prefiro assim até o backport eu separava também agora eu comecei a colocar junto lá eu nem sei se eu acho que backport também backport não tem problema né mas todos os outros eu coloco dentro da source .list .d é claro que isso não é uma regra né pessoal porque eu comecei a usar o Debian em 2018 então eu tô aqui pra receber recomendações também até o o Cristiano que se esconde no perfil do Fedora Brasil obrigado Leandro X9 te amamos bom acho que podemos encerrar então o pessoal não enviou mais perguntas né só tava agradecendo ali acho que então Leandro queria agradecer pela tua palestra obrigado pelo conteúdo foi muito bom espero que o pessoal possa possa ter aproveitado né é muito bacana esqueci de perguntar você tá onde Leandro? que cidade? em Budas Artes é por isso que meu nick em alguns lugares é Leandro em Bu porque Leandro Ramos é muito comum né agora nessa nesses novos no pleroma.deb associados eu tô conseguindo criar Leandro Ramos em tudo que é lugar bacana eu já subi o arquivo lá pro live.debembrasil.org.br o arquivo da apresentação então a gente sai lá e baixar pra quem quiser e eu queria agradecer pelo convite pra mim é uma honra que vocês não imaginam o tamanho sabe porque é um projeto que eu gosto bastante e tá muito legal parabéns por terem a iniciativa de fazer esse evento né um mês de atividade assim e o pessoal da maratona de pacotamento tá tá ativo todo dia vem e-mail lá dos dos dedês lá cobrando atividade da gente falando tá muito bom você já subiu quantos pacotes lá? eu subi dois e agora a gente vai fazer um trabalho de CI nesses dois que a gente já subiu né de integração contínua e agora eu não sei o que vem por aí mas depois terminar essa quando terminar essa maratona já tem alguns pacotinhos em mente já pra ou pra tentar adotar ou pra mandar QA mesmo e tem alguns de upstream também que eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa legal parabéns pelo trabalho também lá e obrigado por contribuir aí né como o Daniel falou sempre legal ter dá pra dizer pessoas novas né contribuindo e palestrando com a gente porque às vezes a gente fica sempre nas mesmas pessoas e isso é é ruim né quanto mais pessoas estiverem participando e e se juntando ao grupo pra palestrar pra falar e tudo mais é legal pra gente também sim e tem o negócio do sprint né da turma da tradução aí até você falou outro dia sobre outras formas de contribuir com o Debel né é importante o pessoal ficar sabendo disso aí que que é uma é um ótimo lugar pra contribuir e precisa ter muito serviço né é com certeza então tá bom a minha parte aqui é legal é isso aí pessoal então obrigado novamente ao Leandro a gente se vê amanhã na palestra do Thiago falando sobre chave GPG então é uma coisa muito importante também pra garantir segurança então até amanhã pessoal obrigado boa noite tchau tchau tchau